A gente vai lá na perna, a miséria de manifestação anitária, quarta-feira. A gente vai chamar os vereadores presentes, Alisson Mendonça, vereador Alisson Mendonça, vereador... A gente vai chamar Cabeludo, vereador Cabeludo, vereador Velho, vereador Valvino, vereador James, vereador Roque, vereador Roland, vereador Ivo... A gente vai lá na raiva do Brasil, vereador Luiz Carlos Futa, vereador Salvo Bíblico, eu queria convidar o vereador Robinho para ler a leitura, a nome da São Paulo, eu queria convidar o vereador Rodolfo Labinho para ler o Salvo. A gente vai lá na raiva do Brasil, a gente vai lá na raiva do Brasil. Eu vos amo, Senhor, minha força, minha fortaleza e o meu refúgio, meu Deus e meu abrigo, em quem me refugio. Meu escudo, minha defesa, o meu castelo. Envolve o Senhor, o adorado, e serei salvo dos meus inimigos. Rodeio as vagas da morte, enche-me de medo as torrentes de Belial. Envolve-me nos vasos do céu, diante de mim estão as eis da morte. A palavra do Senhor, o Senhor, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Boa tarde a todos, Câmara Municipal Miguel, gostaria do Sr. Presidente Ezevaldo Machado, a Colônia de Pescadores é aqui por do Azevedo 24, chegada nesta cidade, representada pelo Sr. Presidente, que abaixo do estrévio, o vereador Jones, participante da gente aqui, faça a honra da Secretaria. e Federação de Pescadores e Apicultores da Bahia, para tratarmos de assuntos de interesse à classe pesquisa. Consórcio da Especial Atenção nesta presidência, ao invadir o colocamento dele, estou para qualquer outro esclarecimento. Reinaldo Oliveira do Santo, Presidente da Colônia de 34, Zé Guilherme. Obrigado. 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 Agora, o seu casamento está falado. Indicação de número 37, o gabinete do vereador Mildo Magritte, indica o público municipal, que hoje determina o álbum, que permite a promissão da iluminação pública da praça em frente ao colégio de Chagó ao Amém. O gabinete do vereador Mildo Magritte, indica o público municipal, 27, 22, 22, 22. Agora, a liberação... 28. O gabinete do vereador Mildo Magritte, indica o público municipal, que hoje seja instalado em uma praça de atos no bairro do Banco da Vitória. Indicação 340, indicação 1344, o gabinete do vereador Mildo Magritte, indica o público municipal, que determina o seu público presente, que seja com a máxima urgência a reabertura. O gabinete do vereador Mildo Magritte, indica o público municipal, que hoje determina o seu público municipal, que hoje determina o seu público municipal, que hoje determina o seu público municipal. O gabinete do vereador Mildo Magritte, indica o público municipal, que determina o seu público municipal, que hoje determina o seu público municipal, que hoje determina o seu público municipal. O gabinete do vereador Mildo Magritte, indica o seu público municipal, que hoje determina o seu público municipal, que hoje determina o seu público municipal, que hoje determina o seu público municipal. O gabinete do vereador Mildo Magritte, indica o seu público municipal, que hoje determina o seu público municipal, que hoje determina o seu público municipal, que hoje determina o seu público municipal. Obrigado. 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 Obrigado.